O dia do surdo é uma data importante no calendário nacional. A ideia é conscientizar a população a entender e ajudar as pessoas que possuem algum tipo de deficiência auditiva. Esse dia ele representa muito para a comunidade surda. É um dia que é um dia comemorado toda a luta, todo o processo histórico da comunidade surda em relação à visibilidade, porque o surdo tem um lugar na sociedade como qualquer outro sujeito. O Douglas nos contou as dificuldades que ele encontra em seu dia a dia. Nós, surdos, a nossa maior dificuldade é em relação a você adentrar numa empresa, no âmbito hospitalar, muitas vezes essa barreira da comunicação. Então nós precisamos motivar um pouco mais que as pessoas aprendam um pouco mais de língua de sinais e que realmente a comunicação seja acessível. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência auditiva. Mesmo que a gente não saiba a língua dos sinais, é possível se comunicar com essa população. Existem pelo menos três formas de comunicação, três tipos de surdo. Tem aquele surdo que ele é oralizado, esse surdo você vai articular um pouco mais, o seu labial, para ele fazer a sua leitura labial. O outro surdo, você pode, de certa forma, tentar se comunicar com papel e uma caneta, se você não sabe língua de sinais. E tem aquele que ele vai usar algumas estratégias, como alguns gestos, algumas mímicas, não língua de sinais exatamente, mas de certa forma você vai conseguir estabelecer uma forma de comunicação com ele. Para a Lissiari, ter calma na hora de conversar com um deficiente auditivo ajuda muito na compreensão deles. Eu sinto que as pessoas às vezes têm um pouco de medo. Por uma pessoa vir falar comigo e percebe, tentam falar comigo e eu falo, não, peraí só um minuto, eu sou surda, eu não estou te entendendo. A pessoa fala, ai, desculpa. E aí vão embora, assim, eu falo, nossa, calma, acho que você pode esperar um pouquinho, tentar uma outra estratégia para tentar se comunicar. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.